Eu sou do bem, eu não sou fora da lei Mas a vontade agora é de matar alguém Talvez seja essa noite, talvez eu nunca faça É bom você saber que sua maldade vai voltar de graça Eu pauso o pânico, o espanto, será meu estilo? Meus planos, problemas nas portas do banco Quando eu passo é mecânico, travam, me param, me secam, eu ouço no rádio Pior que é preto igual a mim, o segurança do mercado Ele me olha, observa, vê se eu não mexo em nada Se eu pego o celular na mão, isso pra ele é uma arma A PM foi acionada, de prontidão a me espera Suspeito, tradicional, tatuado, preto e careca Atrai olhares com medo, não importa o que eu faça, jão Que importa é minha raça, então, minha conta bancária em vão Morrer, mas não vão me ver, abaixar a cabeça Espero que cês entendam que isso não é arrogância, é resistência Eu jogo as cartas na mesa, o que que cês quer de mim? Pode vir, vou resistir, vai por mim, não vou cair Aprendi que quem carrega honra e a verdade consigo Já é muito mais superior do que qualquer inimigo Eu sou do bem, eu não sou fora da lei Mas a vontade agora é de matar alguém Talvez seja essa noite, talvez eu nunca faça É bom você saber que sua maldade vai, volta de graça Esse é o conto de um garoto periférico Que viu no crime um alto valor numérico E que não caiu em tentação, correto num mundão Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Se antes fosse só comigo Me dói no coração ver meu povo oprimido Eu não incito os excluídos Eu os instruo, meus queridos Pra que não sejam humilhados Nas ruas ou nos programas de domingo E que não durmam no trilho Já que o trem vem aí E levem sempre consigo o mar De mal com zumbi Por aí eu vejo gente mal intencionada Por trás de uniformes, fardas, ternos e gravatas Pode ser que eu guarde mágoas dos tempos tenebrosos É que eu sei que pra eu andar de cabeça erguida Morreram vários nossos Eu não aceito suismola Nem invejo a sua riqueza Acima de nós, só Deus Então vê se me respeita Porque aqui corre o sangue que atravessou o mar E sobreviveu a massacres de barro Fez seus lares, tambores Estralem novamente como antigamente Pra mostrar que hoje eles usam algeme Em vez de corrente Eu sou do bem, eu não sou fora da lei Mas a vontade agora é de matar alguém Talvez seja essa noite Talvez eu nunca faça É bom você saber que sua maldade vai em volta de graça Esse é o conto de um garoto periférico Que viu no crime um alto valor numérico E que não caiu em tentação Correto no mundão Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Ser julgado e condenado pela cor da pele Então é o que acontece Ser julgado e condenado pela cor da pele 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 Ser julgado e condenado pela cor da pele